Ai, ai, ele vai adorar, Vivi, eu tenho certeza que ele vai adorar, eu não sabia que era tão caro, né, uma roupinha assim, tá que eu sabia porque eu comprei um tênis, gente, mas ele vai adorar esse presente, na verdade eu acho que é melhor do que o outro presente que eu dei pra ele no dia das namoradas, ele vai amar isso aqui, gente, vocês não tem noção, na verdade ele já tem algumas, né, eu comprei mais uma, uma que ele não tinha, né, porque tem várias cores, ele não tem, eu duvido, vocês também não vão adivinhar o que tem aqui dentro, Eu não tô acreditando até agora que você, linda, maravilhosa, gastou um presente tão caro pra dar pro seu Luanzinho, sendo que o aniversário dele é amanhã e você tá aqui em Londrina, então ele só vai receber isso daqui daqui a um mês, então não tava, precisava disso tudo, né? Ô Vivian, o que foi? Você acha que eu não pensei em tudo, querida? Eu acho que você não pensou em tudo, que você é melelê da cu Não, eu sei, né, o aniversário do Luan é amanhã e eu vou pra balneário Como assim você vai pra balneário? Desde quando isso? Ué, Vivian, eu vou pra balneário entregar o presente do meu namorado, você acha que eu não vou no aniversário do meu namorado pro balneário? Óbvio que eu vou, eu hein Ah, entendi, se bem que eu tô precisando mesmo pegar uma marquinha, consertar minha marquinha que tá meio torta, sabe? É bom, né, uma prainha assim de vez em quando, relaxar, pular no mar, mandar levar as oferendas de volta Peraí, Vivian, peraí O que foi? Eu vou sozinha, Vivian, ninguém te convidou aqui não, eu, hein? Acho que não, aí eu vou levar lá o presente Eu vou de carro, tá? Nem vou de busão, vou de carro, vou dirigindo o meu carro Você tá sonhando, né? Ué, não, eu vou, né, Vivian? Tá sonhando sim, porque nunca nessa vida o papai e a mamãe deixam você ir pra balneário Que é mais de 700 KM, de Londrina, sozinha, nunca na vida, entendeu? Então, eu vou achar pra você, né? Não, não, Vivian, e é por isso que eu vou de carro, de madrugada, escondido do papai e da mamãe Eles nem precisam ficar sabendo, relaxa, vai dar tudo certo Papai e a mamãe não vão ficar sabendo? Tá, né? O que você tá falando, que eu sou... Não, eles não vão ficar sabendo, a não ser que alguém conte, né? É, né, ainda bem que eu sou, hum, boca de túmulo, né? Ainda bem É, você decidiu assim, não, tudo bem, né? É, tipo, você sozinha e tal E ele vai amar o presente, eu tenho certeza Prontinho, ó Mala pronta Tá bom O Juan não perde pra esperar, gente Na verdade, ele não perde mesmo Porque eu falei pra ele que eu não ia no aniversário dele E ele ficou, tipo, bem chuteado, né? Mas, eu vou fazer uma surpresa Ai, eu nem sei o que eu vou falar na hora, gente Mas é isso Só sei que eu espero também que ele ame o presente, né? Mas, deixa eu ver como que tá Ahn... Peraí Por que que tá de dia? Gente Peraí São 6h28 da manhã 6h28 da manhã, não tava escuro? Já? Já não, ainda Meu Deus Então, eu tenho que sair logo Senão minha mãe vai... Cara, deixa eu te perguntar Se a gente vai mesmo Mala tá pronta Que mala? Tá pronta Essa daqui, ó A minha A minha Mochilinha As costas Partiu Ah, nem precisava de mala, né? Você já é uma mala? Mas... Deixa eu ver Eu vou junto com você Eu sei que você falou Ai, Viva, você não vai Só que essa hipótese, ela meio que não existe, entendeu? E outra Achei que você ia acordar mais cedo É que são 6h30 da manhã, já tá claro E outra Você não vai, tá? Você não vai Tá bom? Ah, tá Eu vou sim Ai, ai Eu amo esse sentimento de estrada, sabe? No pé na estrada Eu vou voltar E aí? Cadê? Cadê o quê? O eu, os comes e bebes O que? Comes e bebes? Isso já tá vindo de intrusa, tá? Ô, Vitória, toda viagem tem que ter O chips, a batata, o fio, o chocolate, a água, o refrigerante Você esqueceu que você não ia? É, eu esqueci desse detalhe Tá, 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 tá bom É, ó Viagem tranquila De boa Tá bom? Tá bom? Então, combinada? Combinada Se não, eu te deixo no meio da estrada, tá bom? Tá bom, nossa Nossa, nada Tô falando sério Tá Eu posso botar uma música? Botar uma música? É Pode, 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 pode Deixa eu aumentar aqui o som Ai, ai É Não é? Você não convê? Viga, mas ainda tá chegando? Tá Tá chegando Falta Um minuto Um minuto a gente chega Como assim? Falta um minuto, Viga? É O Beco não fica aqui perto A gente tá Na frente da praia É Realmente É que tipo assim Eu aluguei um apartamento Ai, gente Como assim Você alugue um apartamento, Viga? A gente veio pra ficar na casa do Juan É Na verdade não Na casa do Juan não fico Você não lembra a última vez que a gente veio? O que aconteceu, não? Que última vez, Viga? O que aconteceu, Viga? O pânico que ele ia, né? Com nós e tal Com o Juan Se bem que eu não entendo essa história, né? E eu que não vou ficar lá no Beco, entendeu? Realmente você tem até um ponto aí Aquele cara Aham Eu tenho razão, tá? É a primeira vez na vida que eu tenho razão de alguma coisa, né? É Mas Não sei Tá, fica tranquila Não desce Na próxima tu vira Direito Não, não Pera Na outra Na outra tu vira Olha, você tá me deixando confusa Ah, aqui Aqui, ó Aqui, ó Vira Vira aqui Vira Vira Aham Depois de tudo, né? Depois que você ver e tal Você vai me agradecer, tá? Eu só espero que não tenha sido caro, tá? Só espero isso Esse negócio de valor a gente conversa depois, tá? Aqui é a entrada Ô, Viviana Tem certeza que é aqui? Tem, pai Meu Deus Que apartamento é? Esse que você... Ô, Viviana Quanto você pagou nesse apartamento? Então Eu já falei pra você que o valorzinho discute depois, né? Tá na parcela do cartão Na parcela do cartão Porque olha isso Grande, né? Eu acho que era pequenininho Tipo assim Pequenininho Que não cabia nem Gente, nas duas vezes Ô, Viviana Eu precisava de tudo isso Eu não tô tentando economizar, cara Você viu o tanto que eu gastei no presente do Juan? Aham E na casa do Ninho Então Tá, mas... É Até que é bonitinho, né? Grandão É Como é que vamos pensar? Não dá pra aproveitar a praia Um pequeno estilo tem que ser tranquilo Ah, tá Entendeu 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 O maior é meu O quarto é maior do seu? Tá Apertei alguma coisa Ah, eu não sei Você vai estragar Ah, tá Você vai estragar, Viviana Ai, sim Ah Você entendeu Entendeu Que diferente isso aqui, né? Deixa eu ver Ah, sim Deu outra ali Isso daqui é uma LED Cara, depois você vai mostrar muito chique Eu quero isso aqui na minha casa Tá Vamos, dá pro quarto Vamos, dá pro quarto Vai Vai Caramba Caramba, Grandão Eita, você é grande Não sei Deixa eu ver o outro Deixa eu ver o outro Ó Deixa eu ver o outro Tá do seu, tá? Pequenininho Eu quero o outro Ah, legal Então tá Então vamos ver o Juan? Que eu tenho que fazer surpresa pra ele Assim Pará Eu vou Ué, Viva É, entregar o presente, né? Pelo amor de Deus Eu deixei lá no carro Você vai Desse jeito Desse jeito assim O quê? Desse jeito o quê? É que tipo assim Não sei se você sabe A viagem é um pouquinho longa, né? É? Pouquinho? Hum Cansativa e também fedida Vitória, você já se cheirou? Ué, Viva Eu nem devo tá fedendo assim, né? Assim, até que a ideia do banho não é tão ruim Não é tão ruim, né? Assim, sim Eu acho que eu vou tomar um banho primeiro Trocar de roupa Lavar o cabelo E vou beber meu docinho de coco Isso aí Eu também vou me arrumar Arrumar meu cabelo E me arrumar pra praia Primeiro a gente faz surpresa Depois eu volto pra praia Isso, isso, isso Vamos Eu nem acredito que eu tô aqui Obrigado